Quero cumprimentar a todos e a todas que devem se habilitar no curso de preparação para adoção que está sendo oferecido pelo Núcleo de Criança e do Adolescente aqui na comarca do Recife, que é composto por juízes, juízas, psicólogos, psicólogas, servidores especializados, servidoras também, e nesse curso todos os requisitos e as necessidades que os casais ou até aqueles solteiros ou solteiras que pretendem adotar serão instruídos dos procedimentos necessários para que esse ato tão bonito de dar a uma criança em situação de abandono um lar possa ser materializado não só aqui no estado de Pernambuco, mas também escrevendo-se no Cadastro Nacional em qualquer local do nosso país. Fico muito feliz em poder passar essa mensagem de apoio a essas pessoas e de apoio também a todos do Poder Judiciário que se preparam para um evento tão importante na vida civil, na vida, na dinâmica, na dignidade das pessoas. Um forte abraço a todos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí